Eu estou aqui no pavilhão brasileiro da Expo Milão 2015, aqui em Milão, na Itália. Uma das principais atrações aqui desse pavilhão é justamente essa rede, onde o visitante pode literalmente andar por cima da exposição brasileira, que veio mostrar para o público a capacidade do país de produzir alimentos de forma sustentável. Segundo a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a expectativa é que cerca de 10 milhões de pessoas visitem o local durante os seis meses de funcionamento da Expo Milão, que vai até outubro desse ano. Isso é a metade do público estimado pela organização da Expo Milão, que é de 20 milhões de pessoas. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha na NBR e também nas nossas redes sociais. De Milão, na Itália, Leandro Alarcón.